Fala galera aqui do canal 10 a 10, tá tudo bem com vocês? Galera, tava dando uma observada no ranking mundial de tênis de mesa, né? Esse tipo de vídeo aqui é o tipo de vídeo que quase ninguém gosta, mas é só pra vocês terem uma noção, esse aqui é o ranking mundial na data de hoje atualizado, né? A gente tem o Fan Zendong, jogador chinês em primeiro, Malong em segundo, Lian Jiangkun em terceiro, o quarto é o Harimoto, né? O Tomokazu Harimoto do Japão, em quinto lugar, o Caldeirano do Brasil, né? O Caldeirano ele tá com 2.920 pontos, o Harimoto 3.045 e o Fan Zendong que é o primeiro 5.500. Tem muitas pessoas que não sabem, mas Olimpíadas, pessoal, é muito importante pra quem ganha, porque ajuda demais você a somar pontos no ranking mundial. O Fan Zendong ficou em segundo, né? Nos Jogos Olímpicos de Tóquio e o Malong foi o campeão, né? Foi ele que venceu lá em Tóquio, ele venceu aqui no Rio de Janeiro e venceu em Tóquio, né? Duas seguidas aí. E olha quantos pontos, quando você clica em cima do nome do jogador, do mesatenista aí, aparece as vitórias que ele tem. E olha quantos pontos a Olimpíada de Tóquio deu pro Malong, 2.000. Então, cara, você sobe muito no ranking. O Fan Zendong que ficou em segundo lá no Japão, ele ganhou aqui, olha lá, 2020 Olympic Games Tóquio, Japão, né? Olha lá, ele ganhou 1.400 pontos, tá vendo? Então, você ser um campeão olímpico, além de tudo que os Jogos Olímpicos traz pra você e pra sua carreira como jogador, né? Coloca seu nome de uma maneira global, não só no ranking mundial, mas não só dentro das pessoas que praticam o treino de mesa, mas de uma maneira universal no planeta, né? Porque sai em tudo que é jornal do mundo. Até pessoas de outros esportes passam a saber quem é você e a lembrar do teu nome, né? Então, a Olimpíada é muito importante, mas não só importante por ser um grande evento, né? Importante também porque ela te ajuda muito no ranking mundial. 2.000 pontos aqui, ó. Isso aqui é sensacional. Imagina aqui, a gente tem aqui, ó. Vamos pegar o Caldeirano aqui. 2.920. Ia pra 4.5. Nossa, o Caldeirano ia, tipo assim, se o Caldeirano vencesse uns Jogos Olímpicos, ele ia, meu, pra o número 1 do ranking mundial, praticamente, tá ligado? Eu acho que na época, sim, né? Porque aconteceu já algumas competições, então deu pra somar ponto. Mas eu acho que quem é campeão olímpico, se já tiver um pouquinho de ponto ali no ranking mundial, você já praticamente vira o primeiro do mundo, né? Então, meio que o jogador, se você nunca chegou na primeira posição do ranking mundial, se você venceu uns Jogos Olímpicos, você ganha de bônus o topo do ranking mundial, praticamente, sabe? Óbvio, depende de como tiver a pontuação ali embaixo, os campeonatos que já teve, né? A época que a Olimpíada vai vir, mas é praticamente isso, cara. Você virou campeão olímpico, praticamente você já ganha a primeira posição do ranking mundial, principalmente se você já tiver bem colocado, né? Porque aqui a gente tá falando que o Dearnage já é quinto do mundo. Se você soma uma Olimpíada, ele praticamente vira o primeiro do mundo. Então, se manter bem no ranking mundial pra chegar bem nos Jogos Olímpicos e vencer uma Olimpíada, vixi, é outra história. É outra história porque os Jogos Olímpicos somam a ponto demais. Só uma curiosidade, tá? Eu sei que esse tipo de vídeo aqui quase nem gosta, vídeo de bate-papo, análise de ponto e tudo mais, né? Mas pra quem gosta de jogar o tênis de mesa e gosta, tem alguma curiosidade, alguma coisa do tipo, cara, é só... Eu acho que é uma informação bacana, né? Pra vocês terem uma noção aqui. É só um bate-papo mesmo que eu queria trazer pra vocês. Vamos baixar aqui. Quem é o brasileiro que tá atrás do Caldeirano hoje? Vamos ver. Ó, por enquanto não. Vamos ver. Cadê? Era pra tá aqui, né? Eu acho que é o Gustavo que tá mais perto do Caldeirano. Vou dar um CTRL-F aqui. Como é que tá aqui, BR? Vamos colocar pra pesquisar. Aqui o Leonardo Kenji Zucca. Mas é que ele tá pegando ao contrário, né? É o Gustavo. O Gustavo é o 58 do mundo. Depois, vamos ver. Terceiro. É o Vitor Ischi, né? O Vitor tá 63 do mundo. Depois vem o Eric Jolt. É o Caldeirano que tá com bastante ponto, né? Ele tá bem lá em cima. Depois vem o Thiago Monteiro, mas o Thiago já não tá participando tanto das competições, né? Depois o Rafael Turini. Vamos ver mais. Felipe Dotti Arado. Acho que é filho do Paco, eu acho, né? Nicolas Rado. Kenzo Carmo. Acho que é a galera que já jogou alguma competição e conseguiu fazer alguns pontos aqui, né? Carlos Ishida. Guilherme Teodoro. Vamos baixar aqui. Hum... Isso aqui é Egito, né? E Nicolas Nishimura. Diogo Silva. Leonardo Kenzo Izuka, né? Galera, tipo assim, todos esses nomes aqui do ranking mundial, a galera joga demais. Tá ligado? Eles jogam muito. São jogadores bem fortes, de fato, né? Mas é... Mas tem essa curiosidade, né? Pô, a Olimpíada é importante? É muito importante, galera. A Olimpíada vai te dar tanto ponto que se você já estiver bom no ranking mundial, você vira o melhor do mundo, né? Então, tênis de mesa, cada competição é muito importante se sair bem, vencer. E os Jogos Olímpicos fazem uma diferença muito grande na carreira do jogador, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? O vídeo ficou até um pouquinho mais longo do que eu imaginei que seria. Mas bem bacana, uma curiosidade legal, né? Analisar o ranking mundial de tênis de mesa aí. Lembrando que a gente tá agora em Bens 8 aí. Então o ranking tá atualizado pra agora e no futuro vai estar totalmente diferente. Esse aqui é até um vídeo que não... Ele é muito temporário, né? Porque é o ranking de agora. Mas é isso, galera. Valeu e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.